Oi pessoal, tudo bom? Pois então, minha gente, chegou aqui minha caixa da Natura, essa daqui é do ciclo 5 e venho aqui mostrar para vocês tudo que veio nesse pedido. Aqui, gente, eu acho que não tem nada de cliente, assim, de pedido Então, são só coisas que eu comprei para uso aqui de casa e também para deixar a pronta entrega Certo? Então, vamos lá ver o que é que vem nesse pedido. Menina, essa caixa está bem fechada Deixa eu abrir aqui. Chegou hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Então, eu fiz esse pedido, acho que sexta ou sábado e hoje é quarta-feira, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do tempo que demorou para chegar. Eu achei rapidinho, né? Bom, então vamos lá. Pedi 4 caixas de sabonete da linha Todo Dia de Macadamia Esse aqui é o favorito da minha mãe Já é a cara dela esse cheiro E eu acho que eu só tinha uma caixa dele Sai bem por aqui, Macadamia Então, eu até tinha colocado 6 Aí depois acabei tirando 2 Ficou só 4 caixas Eu acabei pedindo a Bruma Mesmo sem promoção Porque ela estava em promoção no ciclo 4 Que foi lançamento E aí eu pedi, mas estava em falta Aí eu acabei colocando nesse pedido de agora Mesmo sem promoção Esse é um lançamento da linha Faces Eu estava super curiosa Então Peguei aqui uma para mim Tem a mesma embalagem do Del Corporal Essa Bruma Facial Diz que pode ser usada antes e depois da maquiagem, né? Estou curiosíssima Peguei 2 Kayak Aventura Que estava com preço ótimo Peguei 2 shampoos do Antiqueda e Crescimento Estou usando já E posso dar um spoiler Dizendo que estou gostando Mas eu já gravei aí o início do vídeo E aí depois eu volto para trazer O resultado final Pode-se dizer assim Enfim Depois eu venho contar mais sobre Essa linha aí para vocês, tá certo? Então eu comprei Um shampoo e um condicionador E o tônico No ciclo passado E nesse daqui eu comprei Mais dois shampoos Dois condicionadores Fortificante E aí aproveitei e pedi também Duas máscaras Que no ciclo passado Também foi outro item Que estava em falta Então não consegui comprar Só vou começar a usar a máscara Por agora Certo? Estava usando só o shampoo Condicionador e o tônico E o tônico eu pedi mais um Estou usando o outro Que eu já tinha pedido Ter esse aqui Se aparecer alguma venda Eu vendo E se não aparecer Eu vou usar, tá? Estou usando o outro que eu pedi E achei super interessante Essa linha aí Vamos ver o resultado, né? Pedi aqui quatro desodorantes Rolou Dois leites de algodão Que veio com essa nova Tecnologia prebiótica, né? Com ação prebiótica Que diz que combate O mau odor Eu já gosto muito Da versão anterior Dos rolons de Natura Sempre mostro pra vocês Os vídeos de produtos acabados E aí agora tem esse Esse plus, né? Essa novidade Então eu pedi dois de algodão E pedi dois sem perfume Porque eu nunca usei sem perfume E eu quero ver se Protege igual o outro E enfim Então pedi dois desse daqui E aí vieram aqui As amostrinhas de caiaque vital Feminino e masculino Que tá sendo Eu acho que tá sendo relançado, né? Não me lembro direito Resgatei essas três sacolinhas Com um ponto Que eu tive porque Deu mais de 80 pontos Aqui esse pedido E aqui tem a revista Do ciclo 7 Que já é de dia das mães Veio com um buchinho de grata Da capa E a linha mamãe bebê Tá bem bonita essa Essa nova É bolsa, né? Que eles colocaram De mamãe bebê Eu achei bem bonito Aqui Cereja velã De lançamento Olha que linda Achei linda Essa bolsa nova Tem o kit De mamãe bebê Essencial exclusivo Que é perfeito Olha o kitzinho De mamãe bebê Pra presente Que linda caixinha O Intuição Tá aqui Aqui é o Crisca Drama Madeira em flor Aqui é a biografia Assinatura Deixa eu ver o que mais Essencial Essencial Ato Né? Que é lançamento Na 6 Se eu não tô enganada Essa é a 7? É Então é lançamento Na 6 Que é a próxima minha Aqui tem um kit Do Ilia Secreto Bem bonito Um kit De Del Corporal O kit Do Luna Tradicional Com o Body Splash Do Luna Radiante Aqui um kit De todo dia Algodão E um Kayak Feminino Com hidratante Bem legal também A caneca nova De Crê pra ver Aqui um kit De meu primeiro humor Opa Ia derrubando o celular Deixa eu ver O que mais É com os castanhos Que lindas as embalagens É de ser especial Lindíssima Gostei É Aqui A bolsinha menor De Mamãe bebê Luna absoluta A miniatura Que fofura Gente Miniatura É tudo de bom Né? Bom pra Levar pra viajar E Luna absoluta É perfeita Aqui sabonete De todo dia Aqui o kitzinho Do sabonete Com o creme Aqui as As Lembrancinhas Né? A gente tava nos presentão Agora estamos na lembrancinha E aqui também Diuna Gente Eu vou dar um pause Que eu vou espirrar Aqui nos vídeos de caixa Eu costumo gravar direto Né? Sem edição Então Aqui no máximo É um pause Tá? É bem vida real mesmo Então aqui ó Dois produtos Você tem 10% De economia Três Tem 20% E quatro produtos Tem 30% De economia Certo? Tem aqui O que é isso? É o gloss labial O esmalte O contraponto E o Luna número 1 O primer blur A máscara Volume magnífico Lavável E a caneta delineadora Tá? Entre esses itens Pelo que eu entendi É... Deixa eu ver o que mais Temos de bom Eu vou lá pra maquiagem agora Tá certo? Pra o vídeo não ficar grande Ó Natura Homem 94,90 Cada Ah, se comprar duas unidades Se comprar só um Sai 129,90 Kayak 94,90 E chegou aqui na maquiagem Então vamos lá Vem alguns lançamentos De esmaltes De faces E alguns são O último ciclo De vendas Tá em promoção Por 13,90 Esse esmalte É muito bom Aqui a base Tá em promoção A sombra Que é lançamento Também na Na set Né? A esponjinha Tá em promoção Gente Mas essa esponja Sinceramente Não recomendo não Não gostei muito dela não Ela é bem dura Aqui o lápis Cajal De faces Ah Natura É Humor Liberta E faces Né? Que fizeram essa Essa parceria Eu até trouxe o vídeo Pra vocês É tá como último Círio de venda Aqui os batons Duas unidades 20% Três unidades 40% De economia Se comprar Três batons Desse aqui De faces De acabamento Cremoso Sai 11,94 Cada Esse aqui Que é o De faces Color Tint 17,94 Se comprar Três Esse aqui Que é o Color Hydra Também 17,94 O de una Três Sai por 32,94 Do Cici Do Extremo Conforto Três Sai 26,94 E do Mate Intransferível Três Sai por 38,54 Sai ótimo O preço Se comprar De três De três Em Máscara De cílio Alongamento Infinito Prova D'água Em promoção Aqui as outras Maquiagens De una Refil Do Iluminador Marmorizado Tá em promoção Aqui os outros Batons Aqui a coleção Meu Vermelho Que tá maravilhosa Vai ter vídeo Dessa coleção Tá gente Eu não pedi Aqui nessa Nesse pedido Não Mas eu recebi Do pessoal Da Natura Os dois esmaltes Os dois lápis Os dois batons Vai chegar ainda O perfume Que eu ganhei Num sorteio Então eu vou trazer Vídeo deles Aí pra vocês Ó O 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 Olha O O O O O O O O eu vou aproveitar, aqui mamãe e bebê, só pra terminar a revista e encerrar o vídeo, tá bom? Aqui da linha todo dia, refil de Ecos, luz, lúmina, crer pra ver, e é isso, gente, aqui, foi isso que veio dessa vez nessa caixa, espero que vocês tenham gostado de assistir, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito, um beijão e até o próximo vídeo.